Bem-vindo ao Jardim Botânico! Você sabe o que é o Jardim Botânico? É um local que abriga coleções de plantas silvestres raras, ameaçadas de extinção e que representam a flora local. Olha, é muito legal, vou mostrar ali pra vocês. Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você que ainda não me conhece, é muito prazer, o meu nome é Daiane e eu estou aqui com o meu bem, o Dirceu. Dá um oi! Oi! Nós viemos mostrar pra vocês um dos pontos turísticos mais lindos aqui de Curitiba. Se não for, o mais lindo, né? Isso, é verdade. Vou mostrar pra vocês alguns detalhes. Só não vamos conseguir entrar ali na estufa, aquela ali, que tá ali atrás. Devido à pandemia, eles trancaram, né? Mas é uma estufa que eles guardam ali muitas plantas, armazenam, né? Algumas plantas de espécies raras. Eu resolvi fazer esse vídeo. Os demais também vão ser mais ou menos parecidos, porque muitas pessoas estão perguntando, ah, Zay, como que é aí o ponto turístico? Mostra um pouquinho de Curitiba. E eu vou mostrar pra vocês cada detalhe dessa cidade maravilhosa, riquíssima em detalhes. Bora lá comigo? Você já vem aqui? Já, várias vezes. E é bonito? Muito bonito. O portal do Jardim Botânico, coisa mais linda. E ali é a estufa que ficam as plantinhas. O portal do Jardim Botânico, coisa mais linda. E aí 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 É uma estufa com muitas plantinhas lindas, só que devido à pandemia, não dá pra entrar. Aí a gente só vai ter que ficar observando aqui por fora mesmo, ó. Mãe, tá gostando? Aqui tem água, pelo menos. Olha que lindo, pessoal. Lindo demais, da ponta. Ó, tudo muito limpo, muito organizado. Aqui é Curitiba. Aqui é uma estrutura de ferro. Tudo muito organizado. Madone! Mãe! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.